Hoje eu digo os que palavras não podem expressar Eu elevo, Pai, as minhas intercessões Como todo o seu joelho em meio à tripulação Ele ouve o cheirinho do meu coração Oh Jesus, eu te confesso, não dá pra viver Sem sentir a tua presença no meu ser Eu sou o eterno repreendente, o seu anão carente E eu estou de novo aqui, que quer o teu amor Eu sou o eterno repreendente, o seu anão carente E eu estou de novo aqui, que quer o teu amor Eu sou o eterno repreendente, o seu anão carente Eu sou o eterno repreendente, o seu anão carente Eu sou o eterno repreendente, o seu anão carente Eu sou o eterno repreendente, o seu anão carente Eu sou o eterno repreendente, o seu anão carente Eu sou o eterno repreendente, o seu anão carente E eu estou de novo aqui, que quer o teu amor Eu sou o eterno repreendente, o seu anão carente Eu sou o eterno repreendente, o seu anão carente Eu sou o eterno repreendente, o seu anão carente Eu sou o eterno repreendente, o seu anão carente E eu estou de novo aqui, que quer o teu amor Eu sou o eterno repreendente, o seu anão carente Amém. 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 Amém.